Chegamos na terça-feira e hoje a igreja celebra São Paulo, Miki e companheiros. Querido irmão, querido irmão, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém observavam como os discípulos de Jesus comiam pão com mãos impuras. Os fariseus gostavam disso, de ficar analisando se as pessoas cumpriam o ritualismo. Não era pela prática da higienização, mas o peso ritual que isso comportava. E aqui há três pontos que podemos destacar. Primeiro, os escribas eram de Jerusalém, eram da capital. Significa que tinham vindo para observar e controlar os passos de Jesus e das pessoas. Os discípulos não lavavam as mãos para comer. Significa que a convivência com Jesus os levou a criar coragem para transgredir as normas que a tradição impunha ao povo, mas que já não tinham sentido para a vida. Então, os escribas vêm de Jerusalém, da capital, para uma forma de observar e controlar os passos de Jesus e tentar desmoronar o seu ministério, querendo, na verdade. E o segundo, os discípulos não lavavam, que era uma forma também de demonstrar para o povo que havia chegado um novo tempo e que essas leis impostas, esses ritualismos impostos por fariseu não tinham sentido. E o terceiro, o costume de lavar as mãos, que até hoje continua sendo uma norma importante de higiene, tinha tomado para eles um significado religioso que servia para controlar e discriminar as pessoas. Isso era muito complicado. Infelizmente, na vida dos que criticaram Jesus, houve um drama. Eles nunca cresceram. Ficaram apegados àquilo que eles já tinham e achavam que era aquilo ali. O amor deles se estagnou, parou. Eles continuavam lavando as mãos, mas sempre o fizeram por medo de punições. Eles nunca entenderam que os mandamentos de Deus não eram um capricho, mas uma orientação que era prescrita para a saúde das suas almas. O que diz que Jesus não pode ir em direção da hipocrisia? Como discípulos de Jesus, nós devíamos saber que o impuro não é o que entra nele, no nosso coração, que vem de fora, mas o que sai de dentro. Busquemos cuidar do nosso coração, que tenhamos uma postura de, não de ritualismo, não com medo de punições, mas de viver a nossa fé, a nossa serviço, a nossa doação de uma forma livre, de uma forma com mais sentido, tá bom? Cuide do teu coração.